Música 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 Quem gostou faz o que? Valeu, 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 valeu enfeitado Cadê a galera que vai acabar, cadê, cadê É pra acabar então vamos acabar agora então Música Eita Swing Gostou E faz todo mundo dançar Eita Swing Gostou Faz todo mundo dançar E não pega nem pra trazer Vou te dizer Tome em pé 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 Torcida do Flamengo tá aí A maior torcida do mundo Um, dois, um, dois, pra Marcos Quem acredita em Deus Apáu, apáu, apáu Quem acredita em Deus Apáu, apáu... Nós vamos." E permitiu que a prefeitura investisse 25 mil reais Nesse carnaval para promover essa alegria Agradecer a minha esposa que trabalhou junto com a minoridade No grupo estamos aí muito animados E a vice-prefeita do TT está sempre do nosso lado Muito obrigado, um grande abraço, feliz carnaval! E cantou e ficou, e ficou naturalmente Encantado com seu chefe Quem não conhece, venha conhecer Mato Grosso é a terra da esperança É um lugar bom pra se envolver E só virou o Bukibu E só virou o Bukibu Bukibu que nacional Alegria, alegria na ferida Vamos lá Olha o espaço aí pessoal, o espaço aí vem do papo aí Vamos lá Vamos lá gente Alô do Bukibu Alô do Bukibu A esperança A copa do mundo O Brasil vem realizar o meu rei Olé, olé, olé Quero ver o perdão montado Vai ser o meu melhor prazer Com orgulho por você Vamos juntos torcer É um povo Os jogos do Brasil vencer Vamos juntos torcer E eu quero ver Os jogos do Brasil vencer de coração Mato Grosso é bom Pode aplaudir gente Pode aplaudir o Buxeroso Terra do país da esperança O centro risco me cantou e ficou E ficou naturalmente E gostando dessa sempre Quem não conhece, venha conhecer Mato Grosso é a terra da esperança É um lugar bom pra se envolver E só virou o Bukibu E só virou o Bukibu 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 A água passou, a água não dá ruim Hoje meu corpo novo tem motivo pra comer A água passou, a água não dá pra vir É com muita fé, foi muita fé e esperança A água no mundo, o Brasil vem mal e calma Olê, 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 olê Quero ver não gostar, mas me encerra Com orgulho, com licença, com o mundo, por ser Com o jogo do Brasil Valeu, valeu, vamos ao cheiro do povo Pode aplaudir, pode aplaudir, gente Por um bolseroso Alegria, alegria na ferida Vamos lá Os passos aí pessoal, os passos aí